O que é isso? Hoje eu vou zoar, vou paqueirar na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, o sim é a surpresa E só deixa rolar, vamos brincar de beijar Hoje eu vou zoar, vou paqueirar na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, o sim é a surpresa E só deixa rolar, vamos brincar de beijar Com as palavras eu me perco, eu não sei falar direito E quando eu tô afim Timidez é meu defeito, mas entendo esse meu jeito Vai ser melhor assim Trocou a olha, sacou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra, trocou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra, trocou-se, não pegou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra, trocou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Hoje eu vou zoar, vou paquerar na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vou brincar de beijar Com as palavras eu me perco, eu não sei falar direito E quando eu tô afim Timidez é meu defeito, mas entendo esse meu jeito Vai ser melhor assim Trocou a olha, sacou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra, trocou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra, trocou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra, trocou-se, não pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra e chupa